Oi, meu nome é Ana Luísa, eu sou psicóloga. Desde muito cedo eu comecei a fazer cursos de inglês. Nunca me adequei à metodologia, tinha bastante dificuldade na língua. Atualmente eu estou ingressando num programa de pós-graduação, onde eu preciso da proficiência no inglês. Preciso também me instrumentalizar nesse sentido por conta dos artigos que eu preciso usar no meu dia a dia. E por indicação dos colegas do ambulatório onde eu atuo, eu busquei o curso Inglês Sem Barreiras como uma alternativa. Nesse momento. A experiência foi muito boa. A forma como ele é dado, a forma como ele é didático, o jeito como a gente consegue flexibilizar os horários para ter o curso, a metodologia do professor Marcelo, tudo isso tem me ajudado muito. Eu tenho tido experiências muito positivas com o curso. Eu consegui aprender em pouquíssimo tempo, coisas que eu não consegui aprender em anos nos outros cursos. Consegui realmente me adequar à metodologia. e eu indico muito esse curso para quem precisa, em um curto espaço de tempo, se instrumentalizar nesse sentido. É isso.